essas decisões. Muito obrigada. Agradeço a doutora Valdelice Teodoro e ouviremos agora o último expositor do dia de hoje, doutor José Carlos de Miranda Farias, engenheiro eletricista, pós-graduado e diretor de estudos de energia elétrica da EPE, a empresa de pesquisa energética, também pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, excelentíssimo subprocurador-geral da República, doutor Mário Giz, senhora secretária dessa audiência, doutora Carme Lúcia, senhoras e senhores. A EPE é uma empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, responsável pelos estudos de planejamento da expansão do sistema de geração e transmissão do setor elétrico brasileiro. Então, por que a EPE está aqui preocupada com a questão objeto da presente análise, que envolve a demanda de duas associações de moradores, numa área restrita da cidade de São Paulo, para linhas de distribuição, áreas próximas a uma linha de tensão de 138, de modo que passem a observar limites de campos magnéticos mais rigorosos que os mundialmente reconhecidos, e fora do padrão de todas as instalações elétricas do país, hoje em operação no sistema. A preocupação da EPE é quanto a repercussões práticas, econômicas e estratégicas para a expansão do sistema de fornecimento de energia elétrica do país, caso venha a ser dado um parecer favorável a esse pleito. Na hora de juntar, misturei as páginas. A EPE observa no seu processo de planejamento, no seu processo de desenvolvimento, todos os critérios referentes aos limites máximos de campos magnéticos estabelecidos na norma geral brasileira e na regulamentação da ANEL, de as quais, como amplamente abordado nas apresentações desta audiência, estão em conformidade com os padrões da Organização Mundial de Saúde e protegem com margem de segurança, até o conhecimento científico da época, todos os efeitos nocivos à saúde humana comprovados e cientificamente reconhecidos até o presente momento. Os estudos da EPE não focalizam diretamente o planejamento da rede de distribuição, não obstante, levam em consideração as projeções de carga dessa rede de distribuição, porque a EPE, então, se preocupa com a questão objeto da presente análise, já disse, porque ela vai se repercutir em todo o processo de planejamento, em todo o processo de expansão, em todo o processo de dimensionamento das instalações futuras da rede. Todos os demais, feito essa situação de observação para essa localidade específica de um novo padrão, obviamente que todos os consumidores do país terão direito similar, na medida em que o serviço público deve ser oferecido de forma isonômica a todos os consumidores, o que levará a um exorbitante aumento na tarifa de uso e distribuição necessária para remunerar os investidores. Foi mostrado aqui que a EPE praticamente teria que investir o seu ativo imobilizado atual. Os mesmos critérios serão requeridos nas nossas linhas de transmissão de alta tensão, dado que um critério adotado de limite para o campo magnético não se aplicará, como hoje não se aplica, apenas às linhas de distribuição. Aplicar-se-á a todas as linhas do sistema interligado nacional, que nós veremos é um sistema continental. A geração de energia elétrica renovável, que é um diferencial competitivo e favorável ao crescimento, ao desenvolvimento do nosso país, pelo seu baixo custo e pelo potencial remanescente ainda a desenvolver, poderá inclusive ter sua competitividade reduzida. Isso provém do fato de que, hoje, o preço da energia contratada nos leilões de energia, o nosso modelo, que tem sido exitoso, inclui, além do custo de produção dessa energia, ele inclui o custo da transmissão de energia para levá-la até os centros de consumo. E as principais hidrelétricas de menor custo estão localizadas a distâncias extensas, longe dos atuais centros de carga. Finalmente, é bom salientar que os aumentos de custo da transmissão e distribuição e os preços de geração acima mencionados, decorrente da eventual alteração do critério, iriam de encontro ao esforço atual do governo federal em reduzir, em proporcionar modicidade tarifária a todos os consumidores, e, com isso, aumentar a acessibilidade à energia elétrica, que hoje é um bem que tem maior penetração na sociedade, um bem essencial. Então, nós estaríamos reduzindo essa acessibilidade pelo aumento da tarifa, evidentemente, e, obviamente, aumentando o custo do Brasil, aumentando a questão referente à competitividade do país como um todo. O sistema elétrico nacional, ele é predominantemente hidrelétrico, ele é predominantemente renovável, com usinas térmicas a biomassas eólicas pequenas centrais. É um sistema que tem hoje 21.400 megawatts instalados, ou melhor, é um sistema que irá expandir até 2017 21.400 megawatts, a um custo de 80 bilhões de reais. As outras fontes que também estão entrando no sistema levarão investimentos da ordem de 38 bilhões e as termoelétricas em 3 bilhões. O montante de investimentos do setor elétrico hoje, até 2017, só em geração, monta a 121 bilhões de reais. O nosso sistema de transmissão, que tem, em operação, em corrente alternada, quase 100 mil quilômetros de linha, uma expansão prevista até 2021 de 35 mil quilômetros de linha. Em corrente contínua, o sistema existente tem 3 mil quilômetros de linhas de transmissão instalada, com a expansão, a de vinda das usinas, de baixíssimo custo, que estão sendo desenvolvidas na região norte, Telespires, Belo Monte, Giral e Santo Antônio, com mais 12 mil quilômetros, perfazendo um total de 15 mil quilômetros. Observem, em operação, nós temos 100 mil quilômetros de linha, mas até 2021, nós vamos fazer 50 mil quilômetros de linha. Teremos que fazer, em 10 anos, o que foi feito, em 100 anos, nesse país, para atender o quê? Para atender a necessidade da sociedade brasileira, para atender a necessidade de crescimento, de bem-estar, desse bem essencial, que é a energia elétrica. Imagine hoje você não ter uma residência ou um consumidor sem energia elétrica no país. Observe que esse sistema, ele é continental, olhando, colocando nas dimensões da Europa, ele se estende desde a Finlândia até o final da Península Ibérica. E é esse sistema que vai ser expandido em 50% nos próximos 10 anos. Os custos associados a esses sistemas, evidentemente, não são pequenos, aos níveis atuais de campo magnético estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. São investimentos da ordem de 22 bilhões nas linhas de transmissão em corrente alternada, 15 bilhões na corrente alternada e 7 bilhões em corrente contínua, e 10 bilhões em subestação, perfazendo um total de 32 bilhões. Se o padrão for alterado dos 83,3 microteslas para 1 microtesla, o que é que acontece? Foi demonstrado aqui, as torres duplicam ou até triplicam de altura para atender esse novo padrão. E o que significa isso em termos de custo de investimento só para essas torres? Significará um aumento de 10 bilhões de reais, saindo dos 32 bilhões para 42 bilhões de reais, o custo associado a essa mudança de critério, só desse critério, ou seja, um ônus adicional de 30% no custo de investimento das torres de transmissão. Esses investimentos, evidentemente, onerarão o custo da energia, porque ele se soma ao custo de produção das usinas, reduzindo a competitividade dessas usinas e aumentando a taxa de preço para o consumidor da ordem de 20% a 35% no preço total da geração de energia do país. O aumento desse custo de transmissão, devido a uma alteração nos padrões de construção para atender aos limites mais rigorosos de campo magnético, certamente acarretará no aumento do preço final de energia, na redução da competitividade das novas usinas, não só hidrelétricas, mas também as outras fontes renováveis, e, obviamente, será mais um princípio a acessibilidade à energia elétrica dos consumidores de baixa renda, afinal, nós temos uma parcela da população de muito baixa renda, que mesmo, com todos os nossos processos de incentivo, terá que ser onerada, evidentemente. Salienta-se que, além de ser uma fonte renovável ou usina hidrelétrica, por diversas razões, a gente deve ter cuidado na redução da sua competitividade. Afinal, ela permite, com os seus reservatórios, viabilizar as fontes renováveis, tais como a energia eólica, a biomassa e a energia solar. Fontes essas que são intermitentes ou sazonais. Precisamos, sim, desenvolver o nosso potencial hidrelétrico, senão, teremos que suprir a intermitência e a sazonalidade dessas fontes com usinas mais caras, que são as usinas térmicas, como é feito na Europa, nos Estados Unidos, etc. Caso seja dado um parecer favorável ao pleito de alteração do padrão de construção das futuras linhas de transmissão e distribuição, para atender critérios mais rigorosos de campo magnético, fora dos padrões sugeridos pela Organização Mundial de Saúde, haveria um aumento na tarifa final da energia elétrica paga pelos consumidores, devido aos aspectos cumulativos que eu referi. Aumento no custo de transmissão, a soma desse custo ao custo de geração, soma com o aumento do custo da distribuição, aumentando a tarifa para o consumidor final. Quanto às instalações de transmissão e distribuição existentes, aqueles 100 mil quilômetros de linhas, só a intenção de 230 e 500 KV, que é o custo da transmissão somado, como já mostrado aqui, ao custo de distribuição de todas as redes, de todas as cidades brasileiras, isso é praticamente um montante impraticável, um montante inviável, do ponto de vista de custo para o país, por quê? E de custo para a nossa sociedade, porque isso terá que ser transferido, evidentemente, às tarifas. Assim, os pontos abordados aqui buscam ressaltar a importância da devida aplicação do princípio de precaução, e aí tem o princípio de precaução, claro, com relação à saúde dos consumidores e com relação ao desenvolvimento econômico e social, à acessibilidade pelo preço da energia dos nossos, da nossa sociedade, dos nossos consumidores, à energia elétrica, essencial para a vida moderna, alterando soluções normativas amplamente discutidas, no âmbito nacional, internacionalmente aceitas, vindo a carretar custos incrementais significativos às sociedades, criando os obstáculos para o desenvolvimento do país e o bem-estar da sociedade, principalmente os consumidores de mais baixa renda, os consumidores mais carentes, a classe média, a classe média baixa, por exemplo. Um aspecto a ponderar é o fator, portanto, custo-benefício, ou seja, aumento significativo de custo em novas instalações da rede elétrica, a serem pagos pelos consumidores, face ao benefício da redução do campo magnético produzidos pelas linhas de transmissão, a um patamar cuja necessidade não está cientificamente comprovado, e está fora dos padrões hoje estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que faz pesquisas intensas e que o Brasil apoia e que estabelece os valores e que a nossa lei busca que seja, orienta que sejam seguidos. Obrigado, senhores, era isso que tínhamos a comentar. O senhor Márcio, pergunta. Sr. Presidente, a minha sempre indagação fica exatamente nessa dimensão numérica de custos e como que terrorista, diria até de quase, de dizer que isso representaria quase que uma calamidade para o país se fosse alterado o padrão de altura das redes. O senhor é engenheiro elétrico e eu pergunto novamente, eu já fiz essa pergunta antes, qual é o problema que existe em colocar redes mais altas onde as concessionárias não foram diligentes em manter afastada a população daquela área de risco que é reconhecida por todos os que atuam na área elétrica e, portanto, isso não representa uma repercussão em toda a rede de distribuição do país. Portanto, esse dimensionamento, no nosso entender, ele parece que está se mostrando altamente oneroso quando, na verdade, ele deve ser feito só naquelas hipóteses em que houve descuido, descaso e desatenção por parte das concessionárias na manutenção daquilo que era sua obrigação. Perdão, doutor Mário, eu não quis ser terrorista. Os números que eu apresentei são grandes porque o Brasil é grande, são grandes porque o nosso sistema é grande, são grandes porque nós estamos desenvolvendo a taxa as modestas, a taxa de crescimento do mercado aqui está em torno de 4,5% ao ano. não são taxas nem da Índia, 4,5% ao ano a taxa de crescimento do mercado de energia elétrica. Não são taxas nem da Índia nem da China, senão o problema seria maior. Última notícia que o crescimento no Brasil ia ser menos de 1%. De energia elétrica. Pois então, ela segue o padrão de crescimento do país. A demanda é essa. Perdão, doutor Mário, mas o ano passado que o Brasil cresceu menos de 1% ao PIB, o consumo de energia elétrica cresceu quase 4%. É a mudança da população, é a mudança do padrão de desenvolvimento, ou de desenvolvimento ou não, de renda da população que faz com que ela vá comprar mais refrigerador, televisão, ar-condicionado, microcomputadores. Então, o Brasil cresceu 1%, mas o consumo de energia elétrica cresceu 4%. E esses 50 mil quilômetros de linhas de alta tensão, 230, 500, é para uma taxa de crescimento de 4%. Se o Brasil crescer mais, vamos precisar de mais. Esses 30 bilhões no sistema de transmissão, que é um número grande, é porque o Brasil é do tamanho da Europa. O nosso sistema vai da Finlândia ao fim da Península Ibérica. é ali que nós estamos fazendo a energia mais barata, embora estejamos crescendo, estejamos incentivando e contratando energia eólica e energia biomassa em grande quantidade. Bom, esse é um ponto. Segunda questão é, eu era engenheiro da CHESF na década de 90, e uma área lá no Ceará, lá em Fortaleza, fazia uma reivindicação semelhante em uma linha de transmissão que a CHESF queria passar. Ao fazer uma mudança dessa, nós teremos que aplicar a mudança não apenas a essas áreas que tiveram a faixa de passagem invadida. Teremos que aplicar o mesmo critério, muito provavelmente, porque, como foi mostrado aqui por doutor Eliseu, busca-se, no setor elétrico, no serviço público, dar o mesmo tratamento praticamente a todas as características, a todos os consumidores, significa aplicar, muito provavelmente, a toda a rede que nós teremos que construir. Mas não é essencial. O senhor reconhece que isso não é essencial. em princípio, sim. Agora, observe bem, tem linhas que têm aí 50 anos, linhas que foram construídas onde era deserto, vazio, as cidades crescem, a população chega perto das linhas de transmissão, naturalmente. Então, hoje, a população está longe de uma determinada faixa de passagem, mas, daqui a 5, 10 anos. E a linha vai ficar ali por 10, 20, 30, 50 anos. É claro, aumentando, sempre sendo adequada as mudanças da regulamentação que se vem aplicar. Então, é muito difícil afirmar. Não. Para áreas onde a faixa de passagem é pequena ou já foi invadida, o critério vai ser esse. Para as outras áreas, o critério vai ser outro. muito difícil. Na minha percepção, concordo com o senhor. Que tal aplicar seletivamente? Eventualmente, por conta da isonomia ser dada aos consumidores, isso não poderá ser possível. Mas, eu não sou advogado, não sou legislador, está certo? Eu não posso afirmar sobre isso. Só mais uma questão. O senhor falou que houve um crescimento da demanda e tem sistematicamente havido mesmo crescimento da demanda de energia elétrica. Isso representa, e até o senhor noticiou na sua apresentação, também um aumento na carga tensional das redes. Sim. Então, ali, quando o senhor falou, de 600 para 800 quilovolts na linha de transmissão de corrente alternada. Isso. Esse aumento na tensão da rede, ele, naturalmente, deveria projetar uma nova análise no distanciamento dela do solo, suponho. Perfeitamente. Isso é feito para garantir lá que, a um metro e meio do solo, nós tenhamos 83,33 microtesla. Então, sempre que a tensão aumenta, a altura da torre aumenta, mas para garantir aquele nível de campo magnético no solo. é por isso que, por exemplo, rede de 220, nós vimos aqui apresentado, ele está na frente da casa e atende ao critério. Rede de 13,8, 3.800 KV é mais alta. Rede de 69 KV, a altura é mais alta. A altura aumenta, conforme mostrado, porque o campo varia com o quadrado da distância, à medida que, para eu manter o campo de 83,33 microterras aqui, a linha com tensão maiores vai subindo. E esse padrão, ele não é diferente da zona urbana para a zona rural? Por conta da faixa de passagem. Todo o processo é feito, por exemplo, buscando-se o mínimo impacto. As áreas de menor população, é claro, depois de construído a linha, aí a cidade cresce e aproxima-se da faixa de passagem. Então, por exemplo, para fazer a linha de... Nas linhas de transmissões também, por exemplo, estão sendo construídas agora os linhões lá de Santo Antônio e de Giral, em plena floresta amazônica, e agora a interligação também de Manaus, que era o sistema isolado, e passará, então, o Brasil a ter um sistema integral em todo o seu território, podendo fazer uma redistribuição de energia que vai do Rio Grande do Sul, uma energia produzida no Rio Grande do Sul, poderá chegar a Manaus. Perfeitamente. Em todas essas áreas, esse padrão de 83,3 micro Tesla é seguido. Exatamente. Em alguns casos, é até maior, por exemplo, porque no licenciamento, lá próximo a Manaus, não foi possível fazer o desmatamento, aí a linha ficou até mais alta do que isso, como uma condicionante ambiental. Porém, esse padrão é seguido estritamente em todas as linhas. E mais, quando a gente faz o percurso, o traçado da linha, procuramos evitar terras indígenas, unidades de conservação. Para o setor elétrico, a menor distância entre dois pontos deixou de ser uma reta. Ela agora contorna as áreas mais povoadas. Tudo isso é considerado no projeto. Tudo isso é estabelecido de forma que a linha tenha o menor impacto. Agora, com o passar do tempo que aconteceu nas cidades, em algumas áreas, a população invadiu essas áreas, algumas dessas áreas, como já foi demonstrado aqui, mas o setor prima e faz, e a ANEL demonstrou, é preciso medir, é preciso estabelecer que os critérios de dimensionamento, que os critérios de campo magnético sejam observados por todos os concessionários. Agradeço ao doutor José Carlos de Miranda Farias, agradeço a presença de todos os expositores, de todas as pessoas que estiveram aqui conosco nesse dia, e amanhã, às nove horas, retomaremos a segunda sessão de audiência. Agradeço ao doutor